No primeiro trimestre deste ano, houve um aumento significativo no número de acidentes de trânsito em vias urbanas de Presidente Prudente, se comparado com o mesmo período do ano passado. Conforme dados do InfoSiga, nos primeiros três meses de 2022 foram registrados 323 acidentes não fatais e dois fatais. Este ano, já foram 346 ocorrências sem morte e três fatais. De acordo com a tenente da Polícia Militar, os acidentes costumam ser causados por uma série de imprudências. As principais causas que levam ao acidente são os descumprimentos da lei de trânsito, o não uso de cintos de segurança, a ingestão de bebida alcoólica antes da direção veicular, uso de celular e falta de manutenção nos veículos e equipamentos de segurança do veículo. Ainda segundo a Polícia, se as leis forem cumpridas e se cada um fizer a sua parte, transtornos no trânsito podem ser evitados. A Polícia Militar está aqui exatamente para passar essa mensagem. O ambiente de trânsito seguro é formado não somente pelos motoristas, ele é formado por um conjunto de motoristas, pedestres e passageiros. E se cada um fizer a sua parte, deixando um pouco de lado a pressa, nós vamos conseguir preservar o nosso bem maior, que é a nossa vida e a nossa integridade física. O mês de maio é marcado pela Campanha Nacional de Conscientização sobre Acidentes de Trânsito, promovido como Maio Amarelo. Diversas ações devem acontecer em todo o país, visando a redução dos acidentes e um trânsito mais seguro. Em Presidente Prudente, por exemplo, a Prefeitura promoverá várias atividades no decorrer do mês. A CEMOB está preparando uma programação para todo o mês de maio. Haverá palestras nas unidades escolares, a gente vai levar a cidade Mirim para as crianças nessas escolas. Terá peça teatral e documentário para adolescentes e essas peças teatrais para o público infantil, lá no Matarazzo. Inclusive, ainda tem vaga, se as unidades escolares quiserem, é só entrar em contato com a CEMOB. As ações são realizadas todos os anos, na esperança da população se conscientizar acerca dos cuidados e leis no trânsito. Respeite as regras de trânsito, respeite a sinalização de trânsito e use aquela premissa, o maior sempre protege o menor.